o salve salve galera raiz game com mais um vídeo dessa vez trazendo download e da atualização do mapa estradas do brasil versão 1.5.5 vou mostrar aqui pra vocês o mapa foi atualizado e eu tô aqui em uma das cidades novas que é itamari o mapa é bem top cara eu gosto de jogar nele pela questão de ser um mapa leve e bem otimizado então é bem legal jogar nesse mapa aqui pra galera que tem pc fraco eu recomendo vou estar deixando o link de download direcionado para o canal do criador do mapa onde ele fez uma live lá explicando sobre o mapa é bom vocês assistirem lá também deixa um like comenta lá na descrição do vídeo também vou deixar um tutorial de como criar perfil em mapas stand alone a mapa stand alone é esse que não tem europa tá vendo aí é só o mapa mesmo vai ter um tutorial aí beleza a gente está aqui com da fbr lá do canal do souza sg ea gente está com o a grandeleira beta né que eu gravei e hoje mais cedo aí lá do lp modes que vai ser uma atualização que vai ser lançada em breve aí pra vocês tranquilo a gente vai rodar um trecho do mapa aqui espero que vocês curtam rise gamer tamo junto valeu fui ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.